Música 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 Salve Que ver senhora Vamos ver o dela Mãe a minha roda ta preta Por que você ta branca ainda? Porque meu irmês ta aqui branca Ah ta tem que se fregar bem? E aí, como é que faz o brilho com o Barça aí no vídeo? Hã? Como é que faz o brilho com o Barça aí no vídeo? Deixa o like, ó. Pô, coloca nóis no YouTube, mas tá famoso. Ah, é que tu não tá no YouTube, de certo. Não, coloca esse aqui. Esse é o famoso corrosivo. O corrosivo, o sogrão. O dedão de pimenta, ele com o magnato. Pô, Deus, eu tenho que falar que é o sogrão já. É, o sogrão já. Pra que esse o vídeo daí? O sogrão, fazer o que, né? É o babaca, né? O cunhado já conquistei, né? Aí já é perigoso, né? Tu é doido, irmão. E escondido, hein, boy? O milagre vai acontecer, ó. O milagres acontecem, né? Milagres acontecem. Tão vendo? Tu é doido. Ó, o flogueiro da terra, que não é isso? O corrosivo. Oi. O que que cê tá fazendo? Usando meu carregador, né, desgraça? Ó, o sogrão. É isso, meu sogro, olha. Olha lá. Flogueiro. Né, Biel? Tá onde, Biel? MC Biel? Eu. Vira, vira o carregador. Tá, ali tá funcionando, gurinha. Olha, olha, vai te falar que eu morrer ou nóia? Não, sou tu? Quem deixou eu morrer aqui é tu? Sogrão, velho. Tá bom, Thiago? Tá, tá bom. Não tá? Não tá bem, tá bom? Não tá? É que tá certo. É essa aí, né? Não tá mesmo. Meu cabra não dá certo, não tem? É bar 12? Aí tá certo, ó. Ó, o meu tá carregando, viu? Oi. Cadê o seu? Tô, tá? Cadê o seu? O Lulão fica em casa. Fica em casa, não quis nem. Ah, achou, né? Ah, não, pegou agora. Liga no controle do superzão. Acho que o dia foi que nem o mês tá ficando bom, viu? Né, Jai? Diga lá. Diga lá. Diga lá, será que vai estar bom? Pelo menos, né? Conseguir. Essas músicas aí vai dar direito aos autorais. Não podia ter música. Faltam pular essas duas aqui agora. Essa aqui é melhorzinha que aquela. Têm que pular aqui do lado do Scania também. Meu Deus. O Daniel já puleu as dele. Esse é o meu saco favorito, né? É, é. Aí, ó. LBN, pai. LBN, ó. Né, Biel? Sim. Ai, mas é a bobada, esse turismo. É, os turismos. É, os turismos aí. Estão na sala aí, vocês? Hã? Estão aqui. Estão presos? Não. Não, lá. É, os turismos. É, os turismos. Não tem o que fazer. O que é o que é o que é o que é? É, os turismos. Olha a roda dele pra eu ver, olha. A roda dele não vai ficar assim, né? Eu abandonei a Emila lá, ela vai ficar putinha, se for. É uma comédia. Olha aí, olha o talento no carinho encerdado. Aí me ajudou a pular as rodas, milagre. Vou passar uma serinha no chassi, mas o tempo não tá bom. O tempo não tá muito bem, não. Eu nem vou passar. Caldo de cana! Esse caldo de cana aí tá brusando já. Caldo de cana, caldo de cana, caldo de cana pesquinha. Aonde? Vai puxar o teu? Vai lavar agora? Vai! Eu vou tirar o de gelo daqui. Ficou zero a chadinha aí. Olha o droque. Olha o droque. Aonde? 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 Tá aberto o portão lá. Tá? Eu não sei se eu boto lá. Eu boto... lá no barracão. Aqui no tempo tá pra chuva. Acho que vou botar atrás do scan, ó. Tá lembrando que é pra mim as rodas do scan. Vamos ver. O que que eu vou a ideia? O que que eu vou a ideia? O JS vai alongar o caminhão agora, né? Nossa, esse caldo de caneta tá feio de vida, hein? Meu Deus. Ó, arranha-céu. Aonde? É, ó, esgorei, pai. É, o Fordinho vai deixar saudade também. Vou descer amanhã, eu acho. Acho não, tenho certeza. O Márcio não quer que eu vá mais agora. O Márcio, olha, eu falei pra ele. Falei ali antes pra ele. Ó, amanhã eu vou embora, coisarada. Tá, daí ele falou, não. Até a Renata falou assim, ah, o Murilo, acho que tu vai ficar bravo com ele se ele for embora. Aí ele falou, não. Não, não, não vou ficar bravo, não vou ficar grisqueira lá. Ele pode ir, se eu der o compromisso com o cara lá, ele pode ir embora. Daí depois ele... Olha o carro lá. Vai virar aqui, sabe? Aí depois eu vim inserendo ali a políndia só de Emily falando. É, tu vai no mesmo lugar lá que a gente foi aquele dia e tal, e pá. Já falando pra mim, tá ligado? Diz que não tá, não tem importância de sair embora, mas quer que eu vá viajar amanhã. Vê se pode. Vê se Marçalha. Depois eu vou falar com ele certinho ali, vou dizer que eu não... que eu não vou poder ir. O cara lá já me ligou a semana toda. Já só não carregou o caminhão porque é o Mereles. Por que eu não tô lá? Olha o Mereles, me atrapalhando. Vê se Mereles, olha. E aí, né? Ah não, tá de... Tá de caminhão, ele. Tá de caminhão. Tá de caminhão. Tira a foto. E aí, se Mereles, olha. Espalhar ele, tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto.